Alô, nação! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Michael Fla. Já tô muito ansioso aí para esta partida do Mengão contra o Corinthians neste domingo pelo Brasileirão. E os jornalistas estão aí dando os seus palpites já para esse jogo. E tem muito jornalista corintiano preocupado com esse jogo, pelo amor de Deus, gente. É uma coisa que eu fico rindo demais assistindo esse pessoal. E eu separei uma sonora da IESP em Brasil. Vou aqui compartilhar com você, torcedor e torcedora do Mengão. E quero aqui aproveitar e pedir rapidinho. Você que é novo, acabou de entrar aqui neste vídeo, mas ainda não é inscrito no canal Michael Fla. Peço a você, se inscreva aqui no canal, clica nesse botão vermelho e deixa o like. Bora deixar o máximo de like, rapaziada, que você vai ajudar demais o canal Michael Fla. E também ativa aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do canal, beleza? O jornalista Celso Zelti fez a sua escalação e deu o seu palpite. Não só ele, como seus amigos da IESP em Brasil. Uma coisa muito bacana, gente. E deu para ver que ele está muito preocupado com este jogo. Ele é corintiano e está preocupado com este jogo do Flamengo, porque viu a intensidade do Mengão contra o Torima. O Flamengo aí que vem de uma vitória de 7x1 em cima do Torima pela Libertadores da América. O Flamengo que se classificou para as quartas de final da Libertadores. E os torcedores do Mengão aí estão muito ansiosos para ver essa partida contra o Corinthians no Brasileirão. E principalmente na Libertadores, porque o Flamengo vai pegar o Corinthians novamente na Libertadores da América. Então assista este vídeo aí até o final, que daqui a pouco eu volto. De volta com o Futebol 360, para falar da rodada do Campeonato Brasileiro, tem uma prévia, é uma prévia da Libertadores. É um trailer, prof. Para com isso. Um teaser. Não é? Não. Ah, como não? Não. Tem um rostinho lá, a gente vai ver o Corinthians. Você vai ver como não é. Quando chegar na Libertadores, eu vou te relembrar o time que o Corinthians vai botar em campo. Então esquenta esse jogo. Esquenta. Até porque, né, prof. Não vai ter cebolinha, né? Então, também tem isso. Não vai ter o Vidal, né? Então. É isso, né? É, também. Não, não era isso que eu me referia. Mas também, pode botar aí no pacote também. Ai, 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 ai. Vamos dar uma olhadinha como tem sido a vida do Corinthians contra o Flamengo ultimamente na Nelquímica. Tem sido dura, viu? É, prof. Ô? Três vitórias do Corinthians e um empate nos primeiros quatro jogos da Nelquímica Arena. Então, o predomínio do Corinthians fez oito gols e sofreu dois. Só que nos últimos cinco jogos... Ai, 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 ai. Um empate, quatro vitórias do Flamengo. Três gols do Corinthians, treze do Flamengo. É bom lembrar que tem um cinco a um aí. Tem um três a um. É o cinco a um do Domi, né? Isso. O três a um foi do Renato, né? Isso. Foi do Renato. Só pra gente começar a falar de como é que tá essa história, essa diferença aí. E essa diferença aí que a gente tá vendo aí nos últimos cinco jogos, continua? É assim que a gente vai ver domingo? Tá por aí? Até porque o Corinthians vai tá muito desfalcado. É. Primeiro não foi só o Flamengo que aprendeu a jogar na arena, né? Muita gente aprendeu a jogar na arena. O Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo na arena. Tem vários e vários do Corinthians. Mas aprender a jogar na arena não é pela fragilidade do Corinthians. É que aí são os extremos. É. O Flamengo é realmente um time que da arena pra cá se estruturou de uma maneira, né? O Flamengo deixou de ser coadjuvante do Campeonato Brasileiro pra ser favorito em todo ano. E o período da arena é justamente... A ascensão rubro-negro. É 2014, né? Pra Copa do Mundo. 2014, ele o Flamengo começando um trabalho de longo prazo. A partir de 17, 18, já vira o fio pra um time mais competitivo. É isso. E tem também uma certa queda de patamar do Corinthians, assim. Tem, claro, pandemia aí no meio, uma série de outras coisas. Mas é bom lembrar que nesse período, a gente falando de Alquímica Arena e o Flamengo se recuperando e tal, tem um título brasileiro do Corinthians em 2015, tem título brasileiro do Corinthians em 2017, né? Aliás, tem uma semifinal, tem uma final de Copa do Brasil onde na SEMI elimina o Flamengo ganhando o jogo na arena, né? Ganhando o jogo na arena. Ganhando na arena. Jair Ventura, treinador. O Venturismo. É, o Venturismo. Ali foi o Venturismo. Até brinquei com um amigo que falou assim, não, na Libertadores, vejo possibilidades do Corinthians empatar com o Flamengo fora e ganhar em casa. Aí eu brinquei e falei, então chamou Jair Ventura. Chamou Jair Ventura que se você quer isso. Mas de fato, aquilo foi o ponto fora da curva. O resto, o Flamengo sobrou. E só não sobrou mais porque esse 3x1 que a gente falou aí é um dos resultados mais enganosos da história da bola, né? A diferença entre os dois times, a diferença em campo, de jogo. Estou falando do jogo. Sim. Porque fora a diferença dos placares, tem a diferença de jogo desses dois times, né? Que tem sido muito grande. E tende a ser para esse jogo com o brasileiro, porque vai ser um Corinthians mais uma vez dessegurado, né? Muito dessegurado. A esperança do Corinthians, não só nesse jogo, mas até na Libertadores contra o Flamengo, chama-se Vitor Pereira. O Corinthians se apega ao fato de ter um treinador que já se mostrou muito competente, que sabe lidar com a diversidade, de fazer virar esse fio. Algo parecido com o que o Abel fez no Palmeiras. O Palmeiras, antes da final da Libertadores, vinha tendo muita dificuldade com o Flamengo. Em jogos, em embates, entre eles, era sempre o Flamengo levando a melhor na maioria das vezes. O Abel estuda bem o adversário, consegue entender fragilidades, consegue neutralizar pontos fortes e aí o Palmeiras vence a final. Hoje é um time coletivamente mais confiável e mais forte que o do Flamengo. Então, o Corinthians tem se apegado a isso. Não é a individualidade, a jogadores. Para Libertadores, precisa ver ainda como o Yuri Alberto vai se encaixar, quantos desses jogadores estarão à disposição de fato, sobretudo os mais experientes. Mas eu vejo que hoje o que o Corinthians pode fazer para ter uma chance contra o Flamengo, para falar, não, a gente vai fazer um jogo de igual para igual, é o treinador. Porque em outros tempos, com o Silvinho, com o Wagner Mancini, olhar ali e imaginar que o Corinthians, com esse time, com esse elenco, pode fazer frente a um Flamengo, mesmo que não esteja na sua melhor fase, mas que tem uma fartura de opções muito maior que o do Corinthians, é mais no aspecto tático, no aspecto do treinador conseguir mobilizar e levar esse jogo de uma forma muito autoral, como o Vitor Pereira tem feito. A situação do Flamengo, que é onde eu quero chegar, ela é mais delicada. Perdeu para o Atlético Mineiro e vai ter o jogo de volta. Tem que reverter. Vai ter que entrar com o gás todo. Mesmo que o Flamengo dê uma poupada, uma anuntenção, o Flamengo ainda assim é favorito contra esse Corinthians na Neoquímica? A sequência do Flamengo é muito positiva, é de recuperação de jogadores, 4 vitórias. Evolução do time, o time mostrou isso, que em campo já tem um mecanismo de jogo melhor, consegue ser mais confiável na defesa, a defesa sofreu muito pouco contra o Tolima, até mesmo contra o Santos, tirando alguns momentos de instabilidade, tem sido jogos mais seguros do Flamengo. Então, mesmo que o Dorival resolva poupar 3, 4 jogadores, ainda assim vai ter material muito melhor que o do Vitor Pereira. Então, vem cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bate como favorito. Agora é contigo. Cala o timão aí, prof. Ah, é contigo, prof. Não faz essa carinha, vai. Não faz essa carinha. Começar está fácil. Fica assim. Começar está fácil. Começar está fácil. Começar está fácil. Começar está bom. Olha a sua carinha ali. Olha como você está bonitão, simpático, sorriu. Olha lá, feliz. Escudo do Corinthians ali. Está bonito, hein, prof? Está jovem o prof aí. Está jovem. Por quê? Está velho agora? Não, não. Está ali nos seus 20 e poucos anos. Mais uns 30 anos essa foto aí. Obrigado, já botaram o Cássio aí. Isso. É meio óbvio, né? Não, é óbvio. E tem outras coisas também. Acho que o Raul Gustavo. Ou o medo. Não? Medo? Não. Medo até do bambu. Tem medo do bambu, prof? Muito. Ah, Elton Serra, o homem da madrugada. Na madrugada. Ah, Elton Serra, fazendo esporte center sem parar. Vamos lá, Elton Serra. Ele segura a bronca. Sério, olha lá. Sério, sério. É uma risadinha, Elton. Elton Serra, vai essa seriedade ou você vai tirar o óculos, vai ser audacioso no palpite? É com óculos ou sem óculos? Quando o Elton tira o óculos, esquece. Nossa senhora, aí é a night total. Eu achei que não teríamos saído do muro nesse jogo, né? É o de domingo, né? É o de domingo. É o de domingo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu acho. Tremei, comentaristas. Tremei. Vamos lá. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado esse aí. Pra mim, 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo, palpite do Elton Serra. Considerando que vai ser esse time que o professor escalou aí, hein? A gente tá tomando como base o time do professor, né? Vamos junto. Ganhamos juntos, perdemos juntos. Fechados com o professor. Fechados com o prof. Muito bem. Breilão, você que foi auxiliar, você que tentou colocar o Luan no time, tentou colocar o Rony no time, não convenceu o prof, mas foi parcela importante aí na escalação do Giovani. Quanto vai ser? O nosso time vai dar o melhor de si e vai perder só de 2x0. 2x0. Muito bem. Você tá fazendo, então, uma escalação pra evitar tomar um 4x0 como foi com o Fluminense. Evitar o desastre. Tá bom. Contenção de danos. Contenção de danos. Vou te deixar por último aí, prof. Ver se você confia no teu time. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou no 2x1 também pro Flamengo. É? É. Eu vou no 2x1 pro Flamengo. Lembrando, é o jogo de domingo. Mas eu quero ver se o prof confia no time dele. Atenção, atenção. Acredita, vamos ver. Acredita, prof. O homem escalou. Confia, tá jogando em casa. O homem pensou. O homem fechou a conta ali. Coragem. Vamos lá, prof. Meu Deus do céu. 0x0 pro Corinthians. Eita, tá bom demais. Ó, escalei pra isso. Tá bom demais. Aí, e a regrinha? Sai do muro demais. Tá no muro aí. Tá no muro, Chay. Tem a regrinha. Não vale um 0x0? É, cadê? Se não valeu 0x0, eu vou botar um 0x0 pro Corinthians, hein? Aí. Então pronto, um 0x0 pro Corinthians. Isso. É isso que o povo quer, é isso que o torcedor corintiano quer ouvir. Por isso que eu fui parceirinho. Não fiz o Rony. O povo tá contigo aqui, ó. Os corintianos estão com você. Olha os corintianos aqui, ó. Ó, bombando, ó. Tá todo mundo contigo aqui, ó. Até quem não é corintiano. Eles sabem, eles sabem, porque vocês entendem muito de futebol, mas de Corinthians eles que entendem. Repete isso, prof. Vai lá. Vocês podem entender muito de futebol, mas de Corinthians eles entendem. Pronto. É o povo que está dizendo. E o povo tá com o professor, então vai ser 1x0 pro Corinthians. O povo tá comigo. Então vamos ser mais audaciosos ainda. Sejamos mais audaciosos. Não, mais que isso ainda, pelo amor de Deus. Quem faz o gol do Corinthians? O mosquito que eu escalei. O mosquito. Vai ser um zum, 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 então, na área do Flamengo. Uma loucura. Que beleza. Cara, esses jornalistas são uma resenha mesmo, né? Da ESPN Brasil. Quero até dedicar os créditos ao canal ESPN. O link tá aqui na descrição também. Se inscreva lá, que é muito bacana. E tem muita gente aí preocupada com o Mengão, como eu disse no início do vídeo, né? Prova tanto que dá pra perceber aí que muitos estão preocupados com esse jogo do Flamengo contra o Corinthians. E até mesmo um corintiano, às vezes, dá o seu palpite a favor do Flamengo. Não sei se é querendo zicar ou querendo mesmo falar que o Corinthians não tá preparado totalmente para enfrentar o Flamengo. Mas eu quero saber muito da tua opinião, do que você achou deste vídeo. Dê o seu palpite. Coloque aqui nos comentários quanto você acha que será este jogo do Mengão contra o Corinthians. Comente aqui embaixo. Bora comentar esses vídeos aqui que você vai ajudar demais o canal Michael Fla. E esse foi mais um vídeo. Se inscreva aqui no canal, clica nesse botão vermelho e deixa o like. Bora deixar o máximo de like nesse vídeo que você vai ajudar demais. E também ativa aí o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras! Tchau!